Olá, meus queridos irmãos internautas, professor pastor João Dias, aqui nossa tela para possíveis contatos para agendamento na sua igreja. Lembrando que aqui temos o link do blog dominical que nos remete às lições grátis. Terceiro trimestre, lição 11, Maria, mãe de Jesus, uma serva humilde. Essa lição está direcionada para o dia 11 de junho de 2017. Texto áureo, disse então Maria, Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Lucas 1, 38. Verdade prática, Maria, mãe de Jesus, nos deixou um exemplo elevado de humildade e submissão à vontade de Deus. Objetivo geral, apresentar Maria, mãe de Jesus, como exemplo de humildade e submissão à vontade de Deus. Os objetivos específicos, analisar o perfil de Maria, mãe de Jesus, explicar a elevada missão de Maria e apontar o papel de Maria no plano da salvação. Meu querido irmão, Maria foi escolhida por Deus para protagonizar o papel mais importante que uma mulher poderia receber. Foi uma missão singular e única na história das mulheres em todos os tempos. Ela recebeu a missão de ser mãe de Jesus Cristo, o verbo, que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, 14. Em seu ventre, ela acolheu, sob a graça do Espírito Santo, aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade. Então, uma mulher com uma especificidade, aplicar no seu ventre aquilo que seria o salvador do mundo, ela teria a responsabilidade de criar essa criança, de educá-la e oferecer para o mundo, para ser o salvador do mundo. Evidentemente que não nasceu da carne, segundo José, mas nasceu segundo o Espírito. Nós vamos trabalhar nessa lição, nessa realidade. Maria, a mãe de Jesus, é um exemplo de caráter humilde e submisso. Maria, a mãe de Jesus. Quem era Maria? O nome Maria era muito comum em seu tempo. Aliás, no nosso tempo presente também, é uma palavra muito conhecida, é um nome próprio, um dos mais conhecidos na nossa pátria e em outras nações. Deriva do nome hebraico Miriam. Na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, o nome original é Mariam. Ela era da linhagem real, descendente do rei Davi. Mateus registra a genealogia de Jesus, dizendo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus 1 e 1. O texto prossegue até o versículo 15, que diz que Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou Matam, e Matam gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus, capítulo 1, versículo 15, 16. Maria é da descendência de Davi, e a sua genealogia está patenteada no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Suas qualidades e caráter. Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador, antes de tudo, por decisão divina, mas também por suas qualidades espirituais e morais. ela era virgem, sua virgidade era indispensável para o cumprimento da profecia de Isaías, porque já havia sido vaticinado sobre o episódio do nascimento do Messias há 700 anos antes disso acontecer, mais ou menos. O profeta Isaías já havia vaticinado, então teria que ser virgem. ela era agraciada, diz Lucas, e entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada. Veja bem, o registro em Lucas, capítulo 1, versículo 28, na parte A do versículo, o termo quer dizer que ela foi honrada por Deus ou muito favorecida e recebeu a graça divina em sua vida, não apenas naquele momento, mas por toda a sua vida, uma agraciada, conforme a denominação dada pelo próprio anjo, não quer dizer aqui que ela teria poderes para salvar alguém, poderes para ministrar a salvação eterna aos homens, mas ela teria a graça de ser a portadora de seu canal, de seu vaso que iria dar à luz ao salvador do mundo. Ela tinha a presença do Senhor. Aqui, em sua mensagem, diretamente da parte de Deus, o anjo disse, o Senhor é contigo. Olha aí, a confirmação do próprio anjo. Lucas 1, 21. E, não deveria ser diferente, uma mulher que seria um instrumento que iria dar ao mundo o ser mais importante que a humanidade iria conhecer, que seria Jesus Cristo. E, como era o próprio Deus, era a teofania, ou seja, a aparição de Deus de forma corporal entre os homens, então, o Senhor é contigo, não deveria ser diferente. Ao dizer que o Senhor era com ela, o anjo declarou o que, talvez, ela não tivesse consciência de forma tão clara, Deus estava com ela. E, aqui, no D, ela era bendita entre as mulheres. O anjo declarou, ante o olhar de espanto de Maria, bendita és tu entre as mulheres, Lucas 1, 28. E, aqui, muita gente pega e acha que, por ser bendita entre as mulheres, teria a especificidade de salvação, de poderes extras para salvar a humanidade ou fazer coisas assim, fazer prodígios e outras coisas mais. Não, ela era bendita entre as mulheres porque ela estaria dando ao mundo o Cristo, o Salvador. Com essa expressão, o anjo quis enfatizar que, para Deus, ela era abençoada, ditosa, feliz. não era para menos no meio de tantos milhares de mulheres em Israel ser alcançada por tão grande deferência da parte de Deus, era algo acima de qualquer pensamento humano. Então, não resta a menor dúvida de que era bendita entre as mulheres, não a ponto de ser honrada como senhora da humanidade, com poder para a salvação e para ser adorada. Não. Na parte 2, a elevada missão de Maria. Deus escolheu para ser a mãe do Salvador. Ao ouvir tal saudação do anjo, Maria ficou perplexa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus e eis que em teu ventre receberás e darás a luz no filho e por liás o nome de Jesus. E aí o registro em Lucas 1, 30 e 31. Foi uma escolha do próprio Deus. Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. Daí a razão precípua dela ser agraciada e ser bendita entre as mulheres. o anúncio de que seria a mãe do Salvador. Admiração e espanto perturbaram sua mente ao receber a notícia de que seria a mãe do Salvador. Não é para menos. Nós temos o registro aqui em Lucas 1 e 34. Então, o anjo explicou que o menino nasceria pela virtude do Espírito Santo. Não seria pela cópula, pelo ato sexual, mas por obra do Espírito Santo e está registrada em Lucas 1 e 35. Assim, Maria demonstrou outra qualidade que lhe era peculiar e que muito agradara a Deus, a sua submissão à vontade de Deus. Diz então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Imagine, meus caríssimos irmãos, se Maria tivesse dito, não dá para mim, mas ela foi submissa, eis aqui, estou pronta, cumpra-se em mim a tua vontade. Esse deve ser o posicionamento de um verdadeiro crente, que confia no Senhor, que crê nele, que quer ser o vaso, que quer ser o instrumento. Eis-me aqui, eu quero fazer, eu sou útil, quero ser útil. Maria se sentiu útil a atender a vontade de Deus em sua vida. Aleluia. Maria, mulher e mãe. Maria soube comportar-se como verdadeira mãe. Teve de se deslocar de Nazaré a Belém para alistar-se com o esposo num censo decretado pelo governo. Lucas 2, de 1 a 5, nós temos o registro. Um tremendo contraste. Um rei nascendo numa manjedoura. Com esmero, ela cuidou da infância de Jesus. Aos 8 anos de nascido, levou-o para ser circuncidado. Lucas 2, 21. Depois, levou-o para ser apresentado no templo. Lucas 2, 22. Levítico, 12, 4. Periodicamente, o levaram para a festa da Páscoa. Lucas 2, 40 e 41. Bom, então, ela foi mulher e mãe. Ela soube cuidar da criança, teve o carinho, tinha o instinto de maternidade e soube orientar o filho, apresentar conforme a lei Levítico, 12, 4, a criança teria que se apresentar. então, era circuncidado uma série de rituais que deveriam ser procedidos para com uma criança judia. E aqui, Jesus era uma criança que nasceu dentro do povo de Israel e ela como mãe soube seguir as orientações do que seria legal. E agora, na terceira parte, o seu papel no plano da salvação. Aqui, mais importante ainda, o papel de Maria no plano da salvação. Maria deu à luz a semente da mulher. Essa promessa está em Gênesis, explicitada. Quando a mulher caiu, ela foi a primeira a acender a tentação e depois atraiu seu marido, Adão, houve uma promessa ali. Após a tragédia do pecado, por amor e misericórdia, Deus declarou na repreensão a Satanás. E porém, inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Gênesis 3 e 15. Esta declaração divina é considerada o proto-evangelho de Deus, diz Paulo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei a fim de receberem a adoção de filhos. Galatas 4, 4, 5. Bom, está aqui o cumprimento da profecia. Deus havia prometido que nasceria da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente que enganou Eva. e foi justamente da descendência da mulher agora em Maria que nasceria o salvador, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente lá no patíbulo de uma cruz no Góquota. Ali foi esmagado o diabo, ali foi esmagada a cabeça. Esmagar aqui quer dizer matar, estirpar, eliminar. o seu poder sobre o homem de condenação eterna seria agora tirado e restabelecido em Jesus Cristo a salvação eterna. Dois, Maria não é redentora. E aqui é bom se entender isso porque muita gente está interpretando mal nos ensinos do Novo Testamento. não existe nenhuma base para considerar Maria como redentora ou mediadora entre Jesus e os homens. Este posicionamento é perigoso pois a Bíblia diz que não devemos ir além do que está escrito em 1 Coríntios 4 e 6. O ensino de que Maria é redentora e mediadora provém do dogma estabelecido no concílio de Éfeso realizado em 431 depois de Cristo. Naquele concílio chegaram a conclusão de que Maria era mãe de Deus pois Jesus era Deus. Tal conclusão fere a revelação bíblica por várias razões. A Igreja Católica criou esse dogma que foi consubstanciado e oficializado no concílio de Éfeso. Deus é eterno o Criador então quem criou Maria foi Deus. Como é que ela é mãe de Deus? Uma criatura não pode ser sua mãe lógico que foi criatura então foi criada. Isso é pecado da mariolatria que é a adoração a Maria o que não condiz com o caráter humilde submisso e santo da mãe de Jesus. Lucas 1 na verdade Maria era mãe do filho de Deus encarnado verdadeiro Deus e verdadeiro homem porque aqui esse mistério é interessante ser compreendido Deus estaria aparecendo entre os homens que nós chamamos de teofania ou seja o que nós chamamos de teofania a aparição de Deus de forma corpórea entre os homens ele teria que nascer de mulher normalmente como se fosse um homem e aqui por ser nascido de Maria não quer dizer que Maria teria poder ou seria a mãe do Salvador ela seria a mãe do Salvador terrenamente porém num ato terreno é um ministério de Deus aqui interagindo entre os homens mas não que ela fosse mãe de Deus porque ela fora criada por Deus e a última parte que Maria não é mediadora não se pode negar a honra e os privilégios que Deus concedeu a Maria de Nazaré para ser a mãe do Filho de Deus encarnado em seu ventre mas a ela não se deve render culto ou adoração Jesus diz ao Senhor ao teu Deus adorarás e só a ele servirás Mateus 4 e 10 abaixo algumas heresias a respeito do culto a Maria e aqui nós temos a assunção de Maria o Papa Pio XII em sua burla munificentíssima Deus e aqui de 1º de novembro de 1950 diz que Maria foi levada de corpo e alma para a glória do céu na verdade Maria foi sepultada e agora aguarda a ressurreição no arrebatamento da igreja essa aqui é a verdade Maria não ressuscitou quem ressuscitou foi Cristo então esta é uma heresia a outra heresia é intercessão de Maria que absurdo a Bíblia diz claramente porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem 1º Timóteo capítulo 2 versículo 5 o qual está à direita de Deus e também intercede por nós Romanos 8 e 34 só Jesus pode interceder por nós diante de Deus porquanto por nós ele morreu na cruz ela mesmo recomendou fazer tudo quanto ele disse lá na festa de Canadá Galileia quer dizer é Jesus que intercede por nós nós devemos estar compreendendo o mistério da intercessão dessa forma entendendo que só há um mediador e não Maria e sim Jesus ele é que intercede por nós ele é o nosso advogado e a outra heresia é a suprema autoridade de Maria um ensino como esse jamais honra Maria a mãe de Jesus como homem só pode ser de origem maligna para confundir as mentes incautas levando-as a mariolatria Jesus disse que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra Mateus 28 e 18 então Jesus é o supremo mandatário do universo todo o poder foi dado a Jesus Maria recomenda que façamos tudo o que o Senhor nos pediu fazer tudo o que quanto ele vos disser ela não tem condições de exercer poder de salvação e nem de intercessão ela será salva ressuscitada pelo próprio Cristo irmão Maria merece todo o respeito e honra e reconhecimento do seu papel no plano de Deus em relação à humanidade na pré-ciência de Deus Jesus já era a semente da mulher Gênesis 3 e 15 que haveria de ferir a cabeça da serpente que é o diabo ela foi a única mulher que concebiu pelo Espírito Santo mas não há qualquer base bíblica para que lhe rendamos culto adoração ou a considerarmos mediadora entre Deus e os homens pois esse papel é exclusivo de Jesus Cristo nosso Senhor essa é a conclusão nessa lição Maria tem todos os seus méritos reconhecimento agraciada submissa humilde bondosa teve o privilégio de ser um instrumento através do qual abrigaria no seu ventre o salvador do mundo porém não se deve prestar nenhum culto a Maria não se deve adorar a Maria porque o verdadeiro alvo da nossa adoração é o seu filho Jesus Cristo eu vou deixar aqui o questionário você pode pausar o vídeo e catalogar aqui as respostas para a sua lição as perguntas da sua lição que Deus nos abençoe em Jesus Cristo